Estou aqui já preparando meu cafezinho, acabei de acordar, bom dia a todo mundo. Saí bem cedo, porque meu marido tem que estar às 7h15 no hospital para operar o braço dele. Estou tomando um cafezinho aqui e partir para o hospital, que hoje o dia vai ser bem corrido. Começou a nevar de novo, nevou a madrugada, mas tinha parado, agora começou, olha, a nevar novamente. E está forte, olha, está um fluido, gente. Estamos a caminho do hospital, a neve não para. Esse aqui é o hospital, bem pertinho de casa, a enfermeira está aqui tirando pressão, dando uma olhada nas últimas coisas. E Denis deu entrada às 7h15 e vai sair no final da tarde, então é bem rapidinho. Levei Denis para casa, ficou descansando e eu dei um pulinho correndo aqui na Action. Vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei lá no, essas notas aqui, o que eu comprei lá no Action. Eu já estava um tempo de montar uma agenda, porque eu tenho esquecido tudo nessa correria. Então, médico, essas coisas eu quero colocar aqui, mesmo que eu coloque na agenda do celular, eu quero ter no papel. Ai, gente, ontem eu fiz as minhas unhas que estavam cumpridas e horrorosas, então agora está toda bonitinha. E eu comprei essa meia de gel, que já vou abrir para vocês para mostrar o que é. Está dizendo aqui que é de um spa. Olha quem está aqui, gente. Olha isso aqui, ó. É assim, eu aqui com vocês e ela passeando. Vamos voltar aqui para a mesa. E, rapidinho, tem algumas coisas que eu comprei lá. Esse outro suporte do meu celular, porque a gente já recebeu o carro, depois eu vou mostrar para vocês o carro novo, qual foi o carro que nós escolhemos. Já chegou. E aí eu acho que meu marido entregou o outro carro com isso aqui. Esse produto aqui que eu amo e de vez em quando está lá na Action, em promoção. Eu jogo um lencinho desse dentro da roupa branca. Na máquina de lavar ela fica a roupinha mais branca ainda e tira alguma coisa de manja, essas coisas. E o que mais eu comprei? Ah, eu fui, na verdade, para comprar isso aqui, ó. É a lâmpada, são lâmpadas, para colocar ali na minha cozinha, no armário da cozinha. E o último foi, que eu comprei dois desse produto aqui, que eu gosto muito para colocar no banheiro. Ele vem um pouquinho de cloro, cheirinho, nem é pelo cheirinho, mas é porque ele ajuda também no calcário que fica no banheiro e no cheirinho dentro do vaso. Então, eu sempre compro isso aqui. Então, foi isso as comprinhas. Eu vou mostrar para vocês essa meia, vou abrir aqui, mostrar para vocês, calma aí. Olha, eu abri, nossa, uma delícia de pegar. É realmente uma meia de gel, né? Parece uma borracha, sabe, dentro. O que que é? Normalmente, eu sempre passo toda noite creme nos meus pés e sujo toda meia. E, ou o meu cheirinho de ficar em casa. Então, eu olhei lá e falei, nossa, ele estava... E li que, realmente, você pode passar creme, ele é próprio para isso. Então, vai ser... Gente, é bem geladinho. E li também, diz que é tipo um spa para os pés. Paguei, não foi? Três euros, dois e alguma coisa por essa meia gel. Suzy! E aí, à noite, depois que eu tomar banho, eu passo o meu creminho no pé, nos pés, e vou colocar ela. Vamos ver o que vai dar. Mas, olha, que delícia. É bem grossa, assim, no dia 1. Ai, meu Deus. Agora é... E fazer janta, né? Porque hoje foi uma correria nessa casa. Normalmente, quem vem sempre assistir, vem para os treinos e assistir a partida aqui do... O jogo do Fela é o Denis, mas como ele está de repouso, descansando. Quem veio, fui eu. Já tem muito tempo que eu não assisto, assim, uma partida de futebol do time do Fela. E chega em casa, e o que está esperando a gente? Roupa para passar. Aproveitei esse dia. O Fela saiu, o Denis está descansando para dar uma boa arrumada no meu clube. Eu estava, assim, eu já tirei quatro sacos de roupa, com bolsa, sapato. Então, eu dei uma boa arrumada nas prateleiras. Foi muito gostoso isso, tirar um dia para arrumar. Minha gaveta de bijuterias. Tirei tudo. Organizei tudo. Gavetas. Nossa, que delícia. Dá um ar, assim, tão leve. Arrumei tudo. Eu não separo nada por cores, porque eu gosto de praticidade. O meu closet não é closet de loja, então eu preciso... Não tenho problema com cores misturadas. Só falta, agora, eu arrumar esses sapatos. É a única prateleira, as duas, as três prateleiras que faltam são as de sapatos. Eu já fiquei na cozinha, essa luz da cozinha é horrível, gente. Acabei de chegar, eu fui na casa de uma amiga tomar um café com ela. O marido ficou aqui deitadinho e eu aproveitei e fui tomar um cafezinho, porque hoje eu estou de folga, já passei no mercado, já comprei o que tinha que comprar e agora vou começar a fazer janta. Vai rolar hoje um estrogonofezinho. Eu adoro esse jeito, boto a cebola para fritar, coloco o franguinho e deixo ele bem devagar, assim, indo ficando douradinho. Arrozinho também já prontinho, olha. Agora é só esperar cozinhar e aí ficar de olho aí no frango, porque quando ele começar a dourar mais um pouquinho, eu só viro uma vez, olha. Aí cria aquela casquinha e fica um molhinho bem escurinho embaixo da própria carne com a cebola. Eu adoro esse jeito. Hum, gente, o cheiro está maravilhoso. Daqui a pouco eu vou terminar de completar aqui, de fazer a receita. Já jantamos. Estou aqui acabando de arrumar a cozinha. Olha aí quem que está chegando aqui, gente. É sempre a mesma coisa. O que foi, Suzy? O que você quer? Suzy. Pronto, apareceu. Se você queria, Suzy. Pronto, apareceu a margarida. Param de trazer aqui, olha, essa cesta. Tipo, cestinha, né? Que é bem típico que eles fazem isso quando alguém está doente. É do trabalho do meu marido. Olha. Com algumas frutas, kiwi, maçã. Tem umas cestinhas aqui. E desejando a ele uma boa recuperação. A firma que ele trabalha. Legal, né? Acabou de chegar aqui. À noite são seis e meia. E o correio veio trazer. Então eu estou aqui acabando de limpar. Olha a bagunça que está por aqui, gente. Estou acabando de limpar aqui. Para daqui a pouco tomar banho e descansar um pouco. Porque amanhã começa tudo de novo. Amanhã vamos para o trabalho. Então deixa eu acabar aqui. Dar uma acelerada aqui, gente. Eu adoro esse produto aqui, olha. Detol. Que aí quando eu acabo eu uso esse estitoalhinho, olha. Dou um pump. Depois você tem que girar. Ele fecha, olha. E aí eu passo em toda a bancada. Ele desinfeta. Ele desinfeta. Eu uso muito esse produto aqui na bancada, sabe? À noite assim, meu marido não gosta do cheiro de vinagre. Eu uso esse aqui. Que ele é antibactericida. Ele limpa tudo. E ele é próprio para realmente para a bancada. Depois que você tiver, acabou de fazer comida, passar. Então eu vou passar aqui em toda a bancada. E já já mostro aqui tudo arrumadinho para você. A pia toda limpinha. Esse aqui são dois potes que eu já lavei. E eu vou pintar a tampinha por precisar. Então eu já deixei ali. Que é de pindacasa. Que é tipo amendo ou creme. Creme de amendoim. Aqui sabão. Sabão de lavar mão. E sabão de lavar louça. A pia. Eu uso essa gradinha aqui. Porque é muito fácil você colocar a panela. Não fica arranhando tudo. E aqui a bancada já limpinha. As cápsulas de café, Nespresso. Ai, coloquei ao contrário. A cafeteira. E fogão também. Tudo limpinho. Ai, graças a Deus. Agora já posso sentar. Tomar um chazinho. Descansar. Porque daqui a pouco eu vou dormir, gente. Tô muito cansada. Já deu o que tinha que dar aqui hoje. Foi uma correria só. E agora eu vou descansar um pouquinho. Porque amanhã trabalhar. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu acabei de falar. Vou sentar aqui pra tomar meu chazinho. E descansar um pouquinho antes de deitar. Tchau. 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 Obrigado.